E aí pessoal, mais uma vez vamos fazer mais um vídeo, essa vez vou ensinar como ganhar dinheiro na internet com o Nelbooks, para quem não conhece, é que esse aqui é o Nelbooks, é um site português, se eu não me engano. Primeira coisa que você tem que fazer, eu estou meio engripado, então não faço conta mal de garganta, mas enfim, você vai em primeira coisa aqui, registre-se, aí você coloca o nome do utilizador, vamos dizer que seja o Jack 2017, 17, supostamente, você coloca o seu nome e tal, aqui você vai colocar uma senha, o e-mail, você vai colocar o seu e-mail, você também vai ter que colocar o e-mail aqui, que você tenha no Paz, no Paypal, no Skrill, eu tenho no Paypal, para receber o seu pagamento, eu vou mandar para esse e-mail o seu pagamento, o ano de nascimento, código de verificação, esse códigozinho aqui, você vai colocar, YD, no caso aqui, ONF, declaro, ter lido e compreendido e aceito os termos de serviço, e você vai continuar aqui, não deu, porque eu não coloquei todos os dados, né, porque eu já estou inscrito, então você registra, continua aqui, você registra, e depois você vai iniciar a sessão, já estou aqui para iniciar a sessão, e já deu errado, por causa que o tempo passou, vamos ver se eu tenho a senha aqui ainda, a minha conta foi suspensa, porém, atividade, eu fiquei tempo sem entrar nela, então, você quer reabrir a conta, vamos ver, aí você vai aqui ver anúncios, ó, está zerado, porque eu tinha recebido, e parei de clicar, você vai aqui, clica aqui, clica nesse pontinho vermelho, e aguarda carregar, esse, essa barrinha aí, depois que carregou, você já ganhou, vai lá, centavos, vai de novo, aqui, ainda eu tinha recebido, dois dólares, você é bom entrar todos os dias, e vai clicando, vai clicando, vai clicando, aqui, ó, vai, tem todos esses aqui, você pode clicar até aqui embaixo, isso aqui, isso aqui, todos, depois vai, conforme você vai clicando, vai aumentando aqui, ó, de quatro em quatro, cada clique aqui, aparece quatro aqui, para você clicar, é uma forma deles ganharem dinheiro, então, você também não é obrigado a clicar aí, então, se você clicar aí, tem um, tipo, um sorteio, se você conseguir ganhar um prêmio, aqui no meu lado, ó, você vai clicando, e se você ganhar, eu já ganhei, não me lembro o quanto, mas já ganhei, uns 25 centavos, de dólar, já ganhei, então, aqui você faz, se quiser, mas, pode ser que você tenha sorte, que ganhei alguma coisa, também, vamos ver, o que eu ganhei de dois cliques, ó, nada, praticamente, ou você pode fazer outra coisa, aqui, ó, upgrade, você pode comprar uma conta paga, e daí você vai ganhar bem mais, ó, esse que ganha 0,015, o Golden, ganha 0,020, 0,020, cada clique, para comprar o mesmo Golden, é 90 dólares, não sei se vale a pena, para mim, eu nunca comprei, lá tem os anúncios, depois, então, aqui tem as ofertas, minitrabalhos, várias coisas, que você pode fazer, eu nunca, nunca fiz, quer dizer, eu já fiz algumas vezes, depois não fiz mais, porque eu tenho meio preguiça, aqui tem esse, as previsas, que é, esse negocinho aqui, ó, aqui também você pode se inscrever em outros sites, e ganhar, se inscrever no Qxsense, eu tinha feito um vídeo, como ganhar no Qxsense, por aquele link ali, você ganha 1,50 dólares, daqui, não sei quanto tempo, daí o app vai explicar, você também pode, comprar referidos, como é que está aqui, não me lembro mais, onde é que está aqui, mas, o que acontece, se você comprar referidos, vamos ver aqui, aqui, mini trabalhos, seus cliques, denúncios, o que é, denuncia referidos, aqui, ó, onde tem horário, seus denúncios, você compra, aqui, ó, se você continuar aqui, você compra, com o dinheiro que você tem lá, 3, 5, 10, só 10 é 2 dólares, 15 é 3 dólares, 20 é 3 dólares, compra pessoas, para clicar para você, para 25, pode comprar até 100 pessoas, são 20 dólares, para clicar para você, e cada vez, que eles clicam, você ganha, eu fiz isso, não tive lucro, só tive prejuízo, fazendo isso, então, não sei, talvez, eu dei azar, que comprei alguém, que não, não clicava, se a pessoa, clica todos os dias, acredito, até que você ganha, mas se é uma pessoa, que não clica, você não ganha, aqui são vídeos, agora não tem, desculpe, não tem vídeos, você clica aqui, você assiste vídeos, e também ganha, deixa eu ver, o que mais, aqui, para receber, como é, que isso faz, para receber, a primeira vez, que você clica, dois dólares, aqui é o seu pagamento, dois dólares, aqui para mim, já é três, porque eu já estou, já recebi uma vez, daí vai aumentando, daí vai para três, depois eu já recebi, outra vai para quatro dólares, e aí vai subindo, e daí, quando você tem, os três dólares, no caso, a primeira vez, que você entrar, tem aqui o seu pagamento, vai ter, que é dois dólares, pela primeira vez, você vai, vai ficar ver, aqui, daí você clica aqui, no seu pagamento, na última vez, eles me pagaram, na hora, eu mandei para o Paypal, o dinheiro, e está lá, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou comprar na China, daí, produtos na China, então, é isso aí pessoal, isso aí, esse é o, o Neobux, eu tenho também, o vídeo do ClickSense, como, ganhar dinheiro com o ClickSense, eu prefiro o ClickSense, e ganhar mais, mas, isso aqui também dá para ganhar, não me lembro, deixa eu ver, para ver, quanto que eu ganhei, nesse aqui, no ClickSense, eu já ganhei 70 e poucos dólares, eu acho que não tem, por causa que eu, recebi daqui a 2 dólares, e etc, eu acho que não deve ter, porque eu tinha fechado a minha conta, eu fechado a conta, o Click abriga outra conta, até com outro nome, que é Berichim 70, antes era Berichim, só, porque, não, eu já tinha, aquela conta, foi na Tiba, e daí eu ganhei, se você entrar todos os dias, ficar todos os dias, fizer esses mini trabalhos, essas ofertas, acredito que, dá para ganhar uns trocos, só que tem que ter, vontade, não pode ter preguiça, que nem eu, se você não tiver preguiça, que nem eu, tem várias ofertas, você pode ganhar, um troco, daí, olha o meu vídeo, também do Click Sense, lá também dá para ganhar, lá eu já ganhei, 70 e poucos dólares, se eu caprichasse, quem sabe, já ter ganhado uns 200 dólares, lá, aqui eu não sei bem, mas devo ter ganho uns, 12 dólares, um pouco mais, quem sabe, não me lembro, mas, já recebi vários, e esse site, paga bem certinho, eu cliquei aqui, na última vez, eles já pagaram na hora, então, se você quer fechar, e fizer todos os trabalhos, que eles estão pedindo, tudo, eu acredito, que você pode ganhar, até mais ou menos, junto com o Click Sense, olha no meu vídeo, também, sobre o Click Sense, que dá para ganhar mais, o Click Sense, do que esse, e são sites que pagam, esses eu já recebi, várias vezes, que são sites, que são sites, são sites que pagam, então, é isso aí, galera, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, que é meu e do meu filho, Jack, agora, esqueci o nome, Jack, sobre eletrônica, me faria a memória, agora, mas, é isso aí, pessoal, valeu, até na próxima, e aí, Obrigado.